Olá pessoal, eu sou a Rainha do Mundo Agropec e hoje vamos estar dando abertura a um novo quadro aqui do canal, o Minha Vida na Roça, que será apresentado pelo meu esposo falando das experiências dele aqui na roça. E agora eu vou estar convidando ele para fazer parte desse momento e estarmos aqui dando início a esse novo quadro, essa nova playlist do nosso canal, Minha Vida na Roça. Meu esposo, aqui está, William Fernandes. E aí galera, boa tarde, tudo bem? E agora vamos estar dando início ao nosso quadro, Minha Vida na Roça. Então pessoal, eu sou o Sul Mato Grossense, vim de Mato Grosso do Sul aqui para a Feira de Santana na Bahia e é uma vida nova, né? Para quem sempre foi conhecido como piar de prédio, aí vem para a roça, né? Aí aprende novos modos de vida, novos hábitos, comidas diferentes, bem diferentes, mas que são deliciosas. E a gente quer mostrar para vocês um pouco do nosso dia a dia, mostrar para vocês as nossas tarefas diárias, o que nós fazemos aqui na roça, na chácara, como são os cuidados com os nossos animaizinhos, com as fruteiras, com tudo. E a gente quer transmitir para vocês um pouco desse momento nosso de cuidar da nossa residência, da nossa chácara e mostrar para vocês. Espero que vocês gostem, será um tempo muito legal de compartilhar com vocês e um novo conteúdo para o canal também, o Mundo Agropec. Vem com a gente? Vamos lá? Então pessoal, aqui é a nossa roça. Já foi plantado aqui alguns tipos de feijões. Esse milho aqui está sobrevivendo, está bem seco pessoal, mas a gente está aguando tudo certinho. Enquanto a nossa roça vai se recompondo, depois de um bom dia de calor, nós vamos mostrar para vocês como é a gente dar uma limpada um pouquinho nas coisas aqui. Vamos mostrar uma transformação para vocês de um lugar que a gente quer para a gente, para ficar bem aconchegante e muito especial. E vem com a gente, que a gente quer mostrar para vocês tudo isso, e vocês acompanhando com a gente o nosso dia a dia. E essa será a nossa primeira tarefa, e tem uma surpresinha do vídeo para mostrar para vocês, que é uma delícia. Está parecendo um espantalho no meio da plantação. Bora com a gente? Então pessoal, essa é a nossa área de transformação. Isso é uma cajaeira, como vocês podem ver aqui, e ela está um pouco suja, porque nós podamos ela recentemente. Antes de dar os frutos, nós demos uma podada nelas, e a gente quer transformar isso daqui em uma área mais aconchegante, mais limpinha, e com algumas plantas ornamentais, para dar um marzinho assim mais sofisticado, dentro da roça. Então vem com a gente, a gente vai rastelar, a gente vai limpar, e vai moldar isso daqui, e vocês vão ver o resultado conosco. Espero que vocês gostem. Vem com a gente! E como na roça é quase tudo improvisado, o nosso rastelo, que nós reutilizamos um que estava quebrado, e uma galinha de jerema. E vou mostrar para vocês como funciona e como é bom. Vamos começar essa faxina top, porque eu quero ver esse resultado aqui rapidão, e quero compartilhar com vocês. Bora lá! É sempre bom deixar bem rasteladinho, pessoal, para a gente poder ver o quanto é bom ter um lugar limpinho, ter um lugar aconchegante para nós, e a gente poder usufruir desse espaço bem tranquilo, e fazendo tudo que é legal para nós. Então, vocês aproveitem aí por enquanto, vamos continuar gravando aqui, para poder deixar tudo limpinho. Olha, está suja aqui, olha. Olha! Está vendo, né? A chefe da casa. Esse capim, pessoal, a gente vai arrancar ele logo, logo, porque nós aqui reutilizamos todos os materiais que nós podemos. Então, como nós temos uma portinha da Índia, temos coelhos, nós reutilizamos folhas, frutos, bastante coisa aqui na volta. É muito bom para a gente poder não ter que gastar tanto com rastões, com insumos necessários para a alimentação desses bichinhos, e também alimentar ele de uma forma mais natural. Olha só quanto é cajado que tem aqui, gente. A cajada carregou, hein? Olha aqui. Que maravilha. Tem cajado demais. Olha só. Olha só. Olha só o tamanho. Uma delícia. Olha só. Ó, a gente vai fazendo uns montinhos aqui com esses resíduos aqui. Logo após, a gente limpa, leva com um carrinho, com um balde, e a gente sempre coloca no tronco, ou chamado vulgarmente como o pé das plantas, para a gente poder deixar como adubo orgânico, pessoal. E enquanto a gente vai limpando aqui, a gente vai dar uma ajeitada mais ágil aqui, vai dar uma agilizada no vídeo, e logo, logo a gente volta mostrando para vocês como que já está o meio dessa transformação, dessa reforma. E olha só como está ficando tudo já limpinho, finalizando já aqui a parte da limpeza do rastelão, passando o gandainhozinho ali, para tirar todas as cajadas, todas as folhas, todos os matinhos, e estamos fazendo um montinho para depois pegar com o carrinho de mão e colocar em um outro local. Olha só como está ficando tudo lindo. E ali, está trabalhando firme. Né amor? Está ficando limpinha? Mais parte? Pelo jeito, está. Já já voltando para os resultados finais. Aguarda aí. Então, pessoal, é dessa forma que ficou. A gente deu uma rastelada, tirou alguns matinhos com a enxada. Vocês podem ver que ainda tem algumas plantinhas no chão. Essas plantinhas são necessárias, nós iremos tirá-las daqui e transplantá-las para outro lugar. Porque elas são medicinais ou elas são ornamentais, nós precisamos delas. Demos uma ajeitadinha, deu uma limpada aqui. Ficou muito melhor. Nós preparamos essa areazinha aqui, com algumas plantas ornamentais. Bem simples mesmo, coisa de roça. E para a gente também aproveitar o lugar, sabe? Nós queremos um ambiente aconchegante, um ambiente tranquilo, onde a gente possa sentar, descansar. E também... Claro, a melhor parte do dia, né? Tomar um café da tarde. Porque o que seria de nós para trabalhar tanto assim e não ter um cafezinho para tomar, né? E a tapoé conosco, galera. Aqui em casa, tudo é tapoé. Nós optamos por qualidade. Então, esse é o resultado simples de começo que nós estamos mostrando para vocês. E agora, um merecido lanchinho, né? Um merecido café da tarde. Só que o vídeo não acabou ainda. Temos muita coisa para mostrar para vocês. E a surpresa do final do vídeo. Uma receita bem especial de doce de abóbora com coco ralado em pasta. Aguardem. E agora, né? Uma pausazinha. Eu também mereço um cafezinho, né? Aguarda aí que já já voltamos para dar continuidade ao nosso trabalho. E dando continuidade aqui ao nosso trabalho, como falamos, vamos estar fazendo agora um doce de abóbora diferenciado. Um doce de abóbora cremoso. É isso mesmo. Com coco ralado. E aqui é o nosso fogo improvisado. Esse é o fogo além que fizemos aqui em cima de uma tábua de pallet. Olha só. É bem em cima do pallet. Fizemos uma bancada de pallet. E aqui, construímos o nosso fogão. Aqui estão as laterais, as grades com vergalhão. E já acendemos aqui o fogo, como podemos ver, deu super certo. Ficou bem legal. Ficou bem simplesinho. uma gambiarra, mas uma gambiarra que deu certo. Para quem não tinha o fogão, agora tem. Está bem legal, não está? E vamos estar fazendo agora, inaugurando o nosso fogão para fazer. Inaugurando não, que nós já inauguramos, né? Vamos estar fazendo aqui um doce no fogão além. Aqui já colocamos aqui a panela. E agora vamos estar apresentando para vocês os ingredientes que iremos estar utilizando para fazer o nosso doce. De início, como é doce de abóbora, não poderia faltar abóbora. Aqui estão as abóboras, já cortadinhas, já todas higienizadas. Aí no canal tem um vídeo no doce de abóbora também, para quem quiser a receita completa. Vamos estar adicionando também pouco ralado, açúcar, e cravo, para dar aquele cheiro delicioso e um pouquinho de água. Todos os ingredientes já estão aqui. Vamos estar adicionando esses ingredientes na panela e colocar para ferver. Agora vamos estar dando início ao nosso trabalho e eu vou apresentar para vocês uma dica para toda dona de casa que cozinha com a lenha que tem uma certa dificuldade em estar limpando as panelas, os recipientes após cozinhar, que fica preto, não é isso? Aqui usamos uma dica, passamos detergente por em torno de toda a panela e assim facilita bastante na hora de estar limpando. Fica aí a dica para quem gosta de fogoinha e fogo a lenha. Vamos estar colocando aqui a panela no fogo, vou estar adicionando a abóbora. Vou usar as abóboras. Prontinho. Já estão aqui nossas abóboras. Vou estar adicionando o coco ralado. Olha só que maravilha. E vou colocar polfinha açúcar que essa abóbora é bem doce então vou estar adicionando aqui três fazinhas dessas que é equivalente a duas colheres de açúcar. Duas. Três. E agora vou estar adicionando um pouco de água para ferver o nosso doce. a água eu só vou forrar o fundo da panela tá bom? Não precisa botar nenhum. Pronto. Não precisa botar muito porque para não ficar muito aguado e prontinho. O nosso doce já está no fogo com todos os ingredientes. Agora vamos estar aguardando ferver. Vou estar dando uma mexida aqui básica apenas uma mexidinha com cuidado que o fogo está passando aqui na beirada. Dá uma mexidinha para misturar todos os ingredientes e agora só faltou um dos ingredientes e vamos estar adicionando agora que é o cravo. Prontinho. Já deu uma mexidinha básica. Vamos estar adicionando agora o cravo para dar aquele gostinho no nosso doce de abóbora. Aqui estão os nossos cravos. Vou estar adicionando seis cravinhos para dar só um papo especial no nosso doce. Prontinho. Agora é só deixar ferver. Tampar e deixar ferver. É, pessoal. Agora a gente veio para pegar as cabras. Já estão todas enfileiradas. já, ó. Bita, bita, bita. Mima. Mima. Parece uma fila de escola, gente. Olha isso. Gente. Mima, bita, bita, bita. Elas são bem mansas, pessoal. Não precisa nem de corda para a gente poder trazer elas para cá, para casa. Aí elas têm um curralzinho bem separadinho, bem bonitinho. Prontinho. Boa noite para vocês aí. Então, pessoal, como não é só brincadeira, não é só limpeza, né? Também tem trabalho. É um trabalho que nós gostamos. Chega a hora de dar comida para esses bichinhos. Já trouxemos as cabras para casa e chegou a vez das galinhas agora se alimentarem, viu? dar uma raçãozinha bem fortificada para elas. Essa aqui, pessoal, é uma maneira que nós usamos para as galinhas quando amanhecer o dia elas já terem um alimento, viu? Por mais que elas não irão comer por agora, porque já está de noite, né? De volta de cinco e pouco da tarde, quase seis horas da tarde. Elas não irão comer após nós sairmos daqui e desligarmos as luzes. Só que para amanhã elas já acordarem no primeiro horário e elas já terem o alimento. Então, bora lá para a gente fechar com chave de ouro esse vídeo mostrando o resultado daquele doce e uma outra surpresinha para vocês. Entendi, também. E voltamos para dar continuidade para finalizar, na verdade, o nosso doce de abóbora pois já fomos ali prender as cabras e dar a ração às galinhas e já voltamos e o nosso doce, olha só, já está pronto, já está soltando o fundo da panela e esse é o ponto ideal. E olha só como ficou bem cremoso, bem pastoso o nosso doce e esse era o ideal, né? É o que como falamos é um doce de abóbora diferente, é um doce de abóbora cremoso. Olha só como ele ficou bem maciozinho, já está no ponto, está soltando o fundo da panela, cozinha bem rápido e para não desperdiçar, né, o fogo que está aqui a fumaça e que está saindo, aproveitamos para defumar aqui o nosso pedacinho tosinho para depois comer frio com um cuscuz que é bom demais, né? Quem mora na roça já sabe, né? Um cuscuz é de leite. E olha só, prontinho, o doce finalizado agora vamos desse tirar do fogo e aguardar esfriar para estarmos provando dessa maravilha. E prontinho, pessoal, o nosso doce de abóbora já foi finalizado, olha só a consistência, olha só como ficou lindo, a coloração, bem amaralhinho, bem cremoso, do jeitinho que a gente queria. E olha só, hum, já tem uma poção aqui já posta para provar. E olha só a coisa linda da decoração para enfeitar, que ficou muito linda, mas o doce está num cheirinho delicioso. E olha só quem vai provar o doce, então galera, depois de todo o trabalho, essa é a nossa vida na roça, o nosso dia 1, nosso primeiro dia para mostrar para vocês um pouco do nosso trabalho e da nossa vida aqui, né? E também temos algo merecido, né? Porque nem tudo é só trabalhar, também é comer, é experimentar. Está aprovado? Boa noite para vocês. Eu fico com o doce e vocês ficam com o vídeo. Está muito bom. Obrigado por terem nos acompanhado. Obrigado por estarem conosco em mais um vídeo. E tem mais por aí, viu? Esse é o nosso primeiro vídeo, é o nosso teste e nós seguiremos ainda evoluindo mais e trazendo mais conteúdo para vocês. chamamos vocês para deliciarmos conosco e espero que vocês gostem de um sumatogrossense para todo o Brasil e de uma nordestina baiana para todo o Brasil. Um ótimo dia, uma ótima semana, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. E é isso aí. Se você ainda não é inscrito, já sabe, se inscreve, deixa o like, compartilha com os amigos e aguarde até o próximo vídeo. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. e que Deus abençoe a todos.